Fala, sou o Debochado, você tá começando mais um vídeo no canal, então roda a vinheta aí que daqui a pouco, ó, Titia continua É, hoje eu vim falar exatamente isso, alistamento, porque gente, a titia que é gay, a gente que é viado, entendeu, a gente ainda tem que fazer essas coisas, entendeu A gente ainda tem que se alistar, por quê? Porque eu não sei, entendeu, em vez da porra da reservista logo, pronto, acabar, jurar a bandeira, qualquer coisa é nóis, tudo tá, valeu, pronto, acabou Não, a gente tem que fazer lá, bonitinho, certinho, agora me diz, imagine eu numa guerra, entendeu, eu vou sair gritando, que nem um maluco, uma desvairada Socorro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe, tipo isso Daí tá, até aí tudo bem, fui fazer o alistamento, bonitinho, certinho, e sempre tem aquela lei, né, dos que vão passar e os que não vão passar, entendeu Os que não vão passar, ficam num pátio, entendeu, aguardando até a linda e bela hora da chegada do juramento da bandeira Queimando no sol, gente, porque aquilo lá tá num calor infernal, porque parece que o capeta veio fazer a reservista também Parece que ele veio, pegou e saiu lá, completou 18 anos, veio fazer, gente, cara, gente, porque é o calor dos infernos que tava aquilo lá, entendeu Não tava normal, tem que dizer Daí tá, fui fazer a entrevista, né, fui, fiz a entrevista bonitinho e voltei pra filho, entendeu Daí tinha um monte de macho do meu lado, um monte de macho na minha frente, um monte de macho atrás Já gostei, entendeu, ai, falei, ah, louco, vamos fazer uma suruba aqui, ai, que delícia, um monte de macho, né Já gostou muito Misericórdia Vou ir pra segunda etapa A segunda etapa era, tipo, fazer uma prova de conhecimento, continha, raciocínio, essas coisas meio loucas, entendeu Daí a pessoa que ela não quer passar, entendeu, ela não faz a prova direito, já é um bom começo Eu não queria passar, não queria passar Mas o que que a pessoa aqui que tem um certo distúrbio fez, fez a prova certinho, bonitinho, babadeira Então, agora fala, a pessoa é burra, ela tem um certo distúrbio, se ela não quer passar, ela não faz direito, infeliz Né, daí tá, fiz, passei, bonitinho, fui o quê? Pra terceira etapa, né A terceira etapa era o quê, né Era um, a gente tinha que ficar em roda, né Daí veio o cara fardado lá, ó, gente, vamos ficar em roda aí, entendeu Só de cueca, porque o médico vai avaliar vocês Então eu falei, hum, só de cueca, já gostei muito, entende Já quero, vamos fazer suruba aqui Ai, que delícia, ela louca Já gosto muito Eu pensei isso, entendeu Realmente eu pensei que a pessoa que é um pouco biscate, tem a fomba girando o corpo, ela pensa isso, né Daí o que acontece é o seguinte, pensei isso, pensei isso Mas o que acontece, quando eu olhei pra cara, eu tava olhando pra baixo de vergonha Quando eu olhei pra cara do céu, eu falei, não quero mais, não quero mais, para, para tudo Porque, gente, parecia que eu tava no The Walking Dead, entendeu Com a cara dos seres que estavam naquela hora, tava toda deformada Eu falei, gente, cês tão de sacanagem comigo, né Pra colocar numa sala, numa fila, que tem um monte de boa magia Cês tão de palhaçada comigo, entendeu Que eles vão tudo cagados, com 18 anos daquele jeito, imagina com os 30, entendeu E aí tá, entreguei, mas tudo bem, tem um médico ainda pra salvar, né Porque a gente não viu o médico, ele tava numa salinha Não tem um médico pra salvar, tomara que ele seja bonitinho, gostosinho Ai, meu Deus, todo de branco, a louca, tatuado, já gosto muito Entendeu Cheguei lá, entendeu Na salinha, tava entrando na salinha, eu olhei pra cara do ser Entendeu Era um velho, gente Mas tava pior que todo mundo Se juntasse aquela, pô, feio, tava lá na frente, tava bem pior O médico, gente, parecia que ele tinha saído da UTI Entendeu, parece que ele levou um acidente, deformou toda a cara dele Entendeu Parece que ele tava no asilo Porque eu falei, querido, aqui não é o lugar, cê tem certeza, lindo Tá tudo bem, cê tá se passando bem Porque cê tem certeza de ser médico Entendeu Cê tá quase morrendo, lindo Entendeu Vai procurar um outro médico pra resolver seu problema, corriga Porque cê tá morrendo Vamos pro INSS, aposentar, entendeu, querido Porque não tá normal, entendeu Cê tá quase morrendo, gente Por Deus do céu, velho, hein, gente Eu fiquei até com dó dele Até com dó Quase falei, cê quer uma cadeira, entendeu Quase sentar, entendeu Porque a gente tava dando dó do velho Daí tá, ele falou Queridos, deita Daí eu deitei Ele falou, agacha, agachei É, faz isso, faz aquilo Fiz, entendeu Já falei, hum, já tô gostando Se o senhor fosse mais Já gostava Porque eu gosto de homem assim que manda, entendeu Gosto de homem assim que manda Que gosta Ó, faz isso Ó, faz aquilo Gosto desses homens, entendeu Já gostei Mas coitado Tava quase morrendo Não tinha como, né Entendeu Nem se colocasse um graveto lá no pinto dele Pra poder endurecer O negócio não ia dar Entendeu Nem se pegava uma fábrica de azulzinho Enfiar no rabo dele Até ele ficar azul Não ia dar Entendeu Daí tá Né, gente Fiz Bonitinho Passei nessa merda Entendeu Passei Fui pra Última fase Graças a Deus Não deu ruim Vai dar merda pra mim Eu acho que eu vou Será que está Vou ir pro corte Eu acho que eu tô tomando gostoso Entendeu Daí tá Fui A segunda A última fase Gente, era uma entrevista também Porque parece que a coisa de emprego Parece que a gente não tava querendo a reservista Parece que a gente tava querendo Um emprego Gente, porque tava muito Era uma entrevista daquilo Era teste daquilo Era teste daquilo Era mais uma entrevista Eu falei Que palhaça da essa Que nem pra entrar em serviço A gente faz tanta coisa assim Entendeu Que palhaçada é essa Daí tá Entrei Bonitinho na sala Com mais um homem fardado Bonitão Com aquele lado Tinha coragem A gente tava babadeiro Daí tá Entrei Ele falou Oi, tudo bom? Tudo bom Daí ele Trabalho Eu falei Trabalho Daí ele Tem algum problema de saúde? Não, graças a Deus Daí ele Casado Eu falei Não Tem filhos? Eu falei Não Moro com quem? Moro com um homem Né Por Deus do céu Que eu falei Que moro com um homem Que eu falei Gente, já não tem mais como Eu tenho que falar Que eu moro com um homem Eu falei Moro com um homem Daí sabe o que ele olhou Pra minha cara e falou Hum Já desconfiei Eu quase falei assim Por que já desconfiou? Por acaso tem cara de piado? Eu tô aqui Fazendo uma voz grossa Entendeu? Todo mundo me comportar Aquele dia Gente, eu parecia um hominho De verdade Fui até caçar largo Com medo De sofrer algum preconceito Eu fui lá Bonitinho Igual um homem Pro cara falar Já desconfiei Eu falei Tive todo esse trabalho Pra nada É isso que você tá falando? Na minha testa já tá escrito Eu sou viada É isso Na minha testa já tá escrito isso Daí tá Até aí tudo bem Daí eu olhei pra cara dele Quase falei assim Gente É Por acaso Já sai com o senhor Não tô lembrando Que vai lá Da ainda não Mas se o senhor quiser A gente já troca Com a artes aqui mesmo Bom gente Mas é isso Eu espero que você tenha gostado Um curto Comente Compartilhe Se inscreva no canal Me ajude Com a divulgação Como você ajuda A titia com a divulgação Compartilhando o vídeo De a titia no facebook Entendeu? No MSN No Orquat Mas compartilhe Entendeu? Gente Não esqueçam de ativar O sininho também Porque o que acontece é o seguinte O Youtube Tá ferrando Com a vida da gente Ele não tá querendo Ativar o sininho Entendeu? Então pra você receber Todos os vídeos da titia Tem que ativar o sininho Então ó Beijo Até o próximo vídeo